Campos do Jordão é uma das cidades do estado de São Paulo mais procuradas pelos turistas. Ela oferece aquele friozinho da serra, combinado a lindas paisagens, gastronomia e atrações. No vídeo de hoje, eu vou te passar um guia com o roteiro completo de Campos do Jordão, com tudo que você precisa saber sobre as principais atrações da cidade e como planejar o seu dia a dia durante a viagem. Eu também vou te passar em detalhes os valores do que nós pagamos por aqui. Vou te dar dicas de economia e te provar que tem como economizar mais de 600 reais em 4 dias em Campos do Jordão. Foi o que nós fizemos. Eu sou a Tati Marmão, trabalho com turismo elaborando roteiros personalizados e criando conteúdo nas redes sociais para facilitar a vida dos viajantes que passeiam pelo sul e sudeste do Brasil. Se você ama conhecer lugares legais, mas também ama economizar, esse vídeo é pra você, porque o nosso lema é Gaste menos e viaje mais. Preparado pra muito conteúdo sobre Campos do Jordão? Então já pega papel e caneta, aperta o cinto e bora pro vídeo! Eu elaborei um roteiro de 4 dias em Campos do Jordão, que é um tempo ótimo pra você conhecer as melhores atrações da cidade, e você pode adaptá-lo tranquilamente pra um fim de semana ou um feriado prolongado. E se você tiver mais dias na cidade, pode estender o roteiro com as dicas extras que eu vou te dar no final do vídeo. Eu vou te passando o roteiro e à medida que eu for te apresentando a programação do dia, eu vou te explicando sobre aquela atração, combinado? Papel e caneta na mão pra começar o seu planejamento. Dia 1, manhã A gente começa os passeios em uma das atrações mais fofas e divertidas de Campos do Jordão, que pouca gente conhece, a Fazendinha Toriba. Um espaço lindo que permite que a gente tenha um contato único com a natureza. Nossa rotina é cercada de tarefas domésticas e urbanas em centros rodeados de prédio, asfalto, barulho, poluição visual. E passear pela Fazendinha Toriba é sentir exatamente o oposto de toda essa agitação. A gente respira ar puro e é cercado de muito verde. Além de se divertir com os bichinhos. Aliás, barulho por aqui, só mesmo vindo deles. E como funciona a Fazendinha Toriba, Tati? Bom, assim que a gente chega na Fazendinha Toriba, recebe um saquinho de milho pra alegria dos animaizinhos. Logo em seguida, a gente começa com um circuito percorrendo as áreas naturais da Fazendinha. Enquanto isso, vai visitando os espaços de cada animalzinho e o mais legal, vai interagindo com eles. A gente alimenta, faz carinho, pega no colo, vai dar vontade de levar pra casa. Eu já vou logo avisando. É uma experiência incrível pra todas as idades. Se você vem com crianças, é uma atração imperdível, já que é uma oportunidade dos meninos saírem um pouco da frente das telas e conhecerem a realidade da vida no campo. O contato com os animais é super importante na vida de todo ser humano. E há comprovação científica de que experiências como essa da Fazendinha Toriba são capazes de reduzir drasticamente o nosso nível de estresse. Eu amei e realmente me senti muito mais leve depois dessa experiência. A Fazendinha Toriba funciona de terça a domingo, das 9 às 16 horas. Eu já vou te passar os valores, mas antes eu preciso te contar que a gente pagou metade do valor da visita à Fazendinha Toriba e eu vou fazer um parêntese aqui pra te contar como. Se você não sabe economizar em Campos do Jordão, a sua viagem pode ficar muito cara. Mas tem algumas formas de fazer com que o seu passeio saia muito mais em conta. Eu vou te dar uma dica de ouro pra você economizar 50% na sua viagem pra Campos do Jordão. Eu tô falando do aplicativo Prime Gourmet. Você já ouviu falar nesse app? O Prime Gourmet é um aplicativo que você encontra e baixa facilmente na sua loja de aplicativos. Ele tem um fundo preto com diamante dourado. E quando você baixar, você escolhe a edição Campos do Jordão e região. Lembrando que tem Prime Gourmet em vários lugares do Brasil. Bom, entrou na edição de Campos do Jordão? Você vai ver uma lista com vários restaurantes, parques, hotéis, lojas, serviços e outras atrações aqui de Campos do Jordão e região. Incluindo ofertas de São Paulo Capital, Aparecida e Taubaté. E por que você economiza tanto com esse aplicativo, Tati? Porque com o Prime Gourmet, tudo que você compra um, você ganha outro. Por exemplo, o ingresso adulto aqui da Fazendinha Toriba custa R$ 50,00 por pessoa. Só que a Fazendinha Toriba está no aplicativo Prime Gourmet. E ao apresentar o aplicativo no pagamento, esses R$ 50,00 vão estar valendo para duas pessoas. Ou seja, é como se cada ingresso custasse só R$ 25,00 por pessoa. Imagina você fazer isso em várias atrações e refeições. Olha o quanto você pode economizar nos seus dias em Campos do Jordão. Isso vale para hotéis também, já que na compra de uma diária, você ganha outra. Para usar o aplicativo, tem um custo. Claro, afinal, ele está te dando um super benefício. E bota super nisso, né? Ele está te dando uma economia de 50%. Mas você vai pagar uma única vez e vai poder usar à vontade por 12 meses. Para aproveitar todos esses benefícios, o app tem um valor de R$ 160,00. Mas se você inserir o cupom TATIMARMON na hora de assinar, você ganha desconto e ele sai por R$ 150,00. Lembrando que você vai pagar esse valor por uma única vez em um ano. E fica tranquilo que o investimento se paga muito rápido. Na primeira ou segunda utilização, você já pagou o aplicativo com o tanto de economia que você vai conseguir fazer. Tarde Reserve a tarde do primeiro dia para passear pelo centrinho de Campos do Jordão, conhecido como Vila Capivari. Comece o passeio pelo Parque Capivari, um complexo recheado de atrações. Tem rodas gigantes, palco para shows, praça de alimentação, pedalinho, lojas. Dá para passar um bom tempo por aqui conhecendo tudo. A melhor parte é que a entrada no Parque Capivari é gratuita e você só paga o que for consumir. A melhor parte é que várias atrações e estabelecimentos de alimentação do Parque Capivari estão no app Prime Gourmet. Então, dá para economizar pagando 50% menos. O pedalinho, por exemplo, na compra de um ingresso, você ganha outro. O valor atual do pedalinho é de R$ 20,00 por pessoa. E com o Prime, esse valor é para duas pessoas. Ou seja, sai a R$ 10,00 por pessoa o passeio de pedalinho. Se a fome bater, você pode almoçar aqui mesmo, no Parque Capivari, de frente para o lago do pedalinho. A gente almoçou no restaurante Praia do Djalma. Os restaurantes do Djalma são famosos em Campos do Jordão e recentemente eles inauguraram a Praia do Djalma. Que refeição maravilhosa, meus amigos! Eu pedi uma truta Belle Mille Nair, que é uma truta ao molho de camarão e alcaparras, que vem acompanhadas de arroz e batata sauté. Tava delicioso! O prato custou R$ 65,00. O Matheus pediu um risoto de alho poró com contra filé grelhado e custou R$ 58,90. Esse pedido do Matheus saiu de graça porque a gente utilizou o Prime Gourmet. Então nós não pagamos o segundo prato. A esquina do Djalma está então no aplicativo Prime Gourmet e na compra de um prato, o segundo prato, de igual ou menor valor, sai de graça. Também teve economia na sobremesa. Dentro do Parque Capivari fica uma casa de sobremesas que nasceu em Gramado e já ganhou o título de melhor doce de Gramado. Eu estou falando do Royal Trudel, uma sobremesa inspirada em um doce da Romênia. É uma massa extremamente saborosa e macia que é assada na hora e tem diversos recheios e coberturas. O combo doce mais a bebida está no Prime Gourmet, então na compra de um combo a gente ganha outro combo. O meu pedido foi um Trudel de Nutella com sorvete e uma água. O valor do combo é de R$ 33,90. O do Matheus saiu de graça, então a nossa conta total de dois Trudels mais duas bebidas foi de R$ 33,90, ou seja, apenas R$ 16,95 por pessoa com o app. Depois de passear no parque e encher o buchinho, aproveite para dar uma voltinha pelas ruas super charmosas da Vila Capivari. É um trecho cheio de lojinhas, bares, galerias, tudo no estilo europeu. Tem muita música ao vivo, então a energia desse lugar acaba ficando super gostosa. Ah, e é super fácil de se deslocar por aqui, porque o centrinho da Vila Capivari é relativamente pequeno. Na Avenida Macedo Soares funciona o Mercado São Bento, um centro gastronômico super tradicional da cidade. E vale dar uma passada por aqui não só para provar os seus incríveis chocolates, mas para visitar o subsolo que esconde uma super atração de Campos do Jordão, o Iceland Bar de Gelo. O Iceland é uma atração que vale a pena visitar por ser super diferente. Ele é literalmente um bar em que você fica sob uma temperatura abaixo de zero. Fica tranquilo porque você recebe luvas e roupas apropriadas para se manter nesse ambiente. Eu só recomendo que você venha com um sapato fechado de preferência. O ambiente é composto de 38 mil quilos de gelo, meus amigos. E tem vários espaços instagramáveis. Tem até fotógrafo profissional se você desejar ter fotos ainda mais incríveis nesse espaço gelado. Por ser um bar, eles preparam várias bebidas e drinks diferentes. Imagina tomar um drink em um copo feito de gelo? E que você sabe que não vai derreter tão fácil? Eu fui de picolé e simplesmente adorei. O valor do ingresso adulto é de R$ 88,00 por pessoa. Mas tem como pagar mais barato porque o Iceland está no app Prime Gourmet. Então esses R$ 88,00 vão valer para duas pessoas. Ou seja, os ingressos saem a R$ 44,00 por pessoa com o Prime. Noite. Aproveite a noite para um jantar especial, curtindo um friozinho de Campos do Jordão. E nada combina mais com friozinho do que um fondue, né? Aqui em Campos do Jordão tem vários e muitos deles estão no aplicativo Prime Gourmet. Dentre eles o restaurante Vivá, o ambiente super romântico e o Divinos Bistrô, que oferece um excelente custo-benefício. Dia 2, manhã, visitar o Parque Estadual de Campos do Jordão, também conhecido como Horto Florestal. Ele é mais um espaço da cidade que permite que você tenha uma interação direta com a natureza, reunindo cerca de 30 atividades de ecoturismo para crianças e adultos. O arvorismo e a tirolesa estão entre as atividades mais procuradas do parque. Você também pode seguir as trilhas do parque. Elas podem ser percorridas tanto a pé quanto por bicicletas. Sim, tem como você alugar bicicletas e sair por aí explorando a natureza surreal de Campos do Jordão. O ar puro desse lugar é impressionante. Outra opção é percorrer as trilhas por meio de um passeio de trenzinho, que é realizado na presença de um guia. Aí ele vai te explicando tudo sobre o parque. Ou seja, tem várias formas de você explorar cada cantinho do Parque Estadual de Campos do Jordão. O espaço natural do parque é uma graça e rende fotos incríveis. Dá para aproveitar cada cantinho e levar para casa um registro mais lindo que o outro. O ingresso para visitar o Parque Estadual de Campos do Jordão custa R$ 19,00 por pessoa. A meia entrada custa R$ 9,50 e o estacionamento é R$ 20,00. Estenda o passeio no parque até a hora do almoço. A nossa indicação é o restaurante Dona Chica, que fica dentro do parque. Ele é um restaurante super reconhecido. Se vocês forem lá no Instagram deles, vocês vão ver que eles já ganharam vários prêmios. Eles têm uma pegada de sustentabilidade também, que é super bacana. É um restaurante visitado por vários famosos. O cardápio oferece pratos super acolhedores, assim como esse espaço, que é uma graça. Muito tranquilo e tem super a ver com o parque. A gente almoçou utilizando o Prime Gourmet, porque na compra de um prato para duas pessoas, você ganha 50% de desconto. A nossa sugestão é a Paeja da Montanha, um prato vencedor do Festival de Gastronomia feito em São Paulo. O valor do prato é R$ 194,00, mas ele vai sair com 50% de desconto no Prime, então você vai pagar R$ 97,00 para duas pessoas desfrutarem dessa maravilha. E se você optar por fazer um lanche ao invés de almoçar, o Dona Chica também tem a sua versão Pocket, que é o Trem da Chica. Eles têm hambúrgueres preparados na brasa e estão no aplicativo Prime Gourmet, então na compra de um hambúrguer, você ganha outro. Tarde. Reserve a parte da tarde para dar uma voltinha tranquila pelo centrinho de Capivari e conhecer as atrações que não deu tempo de visitar no dia anterior, como um caminho de guarda-chuvas lindo chamado Romantic Talen. Em seguida, faça uma pausa para um café e ir para apreciar os deliciosos chocolates da Cacau de Campos, uma marca de chocolates finos muito, muito bons. A loja é uma graça, o espaço é super aconchegante, então super rola de sentar aqui para dar aquela descansada enquanto você aprecia um bom café e faz uma prova de um doce. Ah, e tem como economizar na Cacau de Campos também, meus amigos. Eles também estão no aplicativo Prime Gourmet. Na compra de um combo de uma bebida quente mais uma fatia de bolo, o combo do seu acompanhante sai de graça. Noite Visitar o Cangurus Boliche O Cangurus Boliche é um bar e restaurante que tem como diferencial as excelentes pistas de boliche para a gente jogar e se divertir bastante enquanto saboreia um prato ou belisca uma porção. A pista custa R$ 50,00 a hora e na compra de uma hora você ganha mais uma. Já meia hora na pista custa R$ 30,00 e na compra de meia hora você ganha mais meia hora, que foi o que nós fizemos. Nós jogamos por uma hora pagando apenas meia e pagamos R$ 30,00 por essa uma hora. E se você optar por comer um prato ou uma porção ao invés de jogar boliche, o Cangurus também tem pratos e porções que estão no Prime. Então na compra de um prato ou de uma porção você ganha mais um. A gente já vai para o terceiro dia de passeio. Mas antes eu quero te convidar a curtir esse vídeo e se as informações estão sendo úteis para você, eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita para compartilhar o vídeo com quem você pretende trazer para conhecer Campos do Jordão e me conta se você já conhece Campos ou quando você planeja vir aqui conhecer. Já está com a data da viagem marcada? Pode me mandar perguntas também aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E bora continuar o passeio! Dia 3, manhã. Conhecer o Pico do Itapeva. O Pico do Itapeva é um dos pontos mais altos não só da Serra da Mantiqueira, mas do Brasil. Ele tem mais de 2 mil metros de altitude, é muito, muito alto. O que permite que você tenha uma vista de mais de 10 cidades do Vale do Paraíba em torno. O Pico do Itapeva ocupa um território que também pertence a Pindamonhangaba. E é um passeio imperdível para quem ama paisagens naturais e mirantes. Vai te render fotos incríveis, principalmente se estiver fazendo um dia lindo como hoje. O Campo de Lavandas é um show à parte e mais um motivo para você visitar o Pico do Itapeva. O valor da entrada no Pico do Itapeva está custando 20 reais e também é cobrado um valor de estacionamento. Ele funciona das 9 às 17 horas. Vocês estão observando que em Campos do Jordão tem várias atrações naturais. E o mais legal é que uma é totalmente diferente da outra. Podem observar que eu estou colocando sempre as atrações de natureza pela manhã. E sempre o que eu indico é que você faça isso. Você visite as atrações naturais de manhã e reserve a parte da tarde para as atrações mais urbanas. Tarde, almoço na Danguá Cachaçaria. A Danguá foi a primeira cachaçaria da Serra da Mantiqueira e oferece um espaço gastronômico super gostoso. Ou seja, se você não bebe cachaça, não se preocupa porque tem outros produtos locais super interessantes por aqui. Tem um mercado cheio de itens produzidos na região, como doces em compotas e os pratos são muito bons. Ah, e tem araquides, então você pode vir tranquilo com as crianças. A estrutura da Danguá Cachaçaria é muito, muito boa e ela também está no Prime Gourmet. Então, na compra de um prato, o do seu acompanhante sai de graça. Sugestão extra. Bem ao lado da Danguá Cachaçaria, fica a cervejaria Caras de Malte. Uma das principais marcas de cervejas artesanais de Campos do Jordão. Então, se você for um apreciador de cervejas, já pode fazer uma parada por aqui e provar a régua de degustação de chope. Inclusive, essa régua de degustação de chope, ela está no app Prime Gourmet. E na compra de uma régua, você ganha a do seu acompanhante. Se você quiser continuar no circuito cervejeiro, a próxima sugestão é o tour na cervejaria Baden-Baden. A Baden-Baden é a primeira fabricante de cervejas artesanais do Brasil. Ela é conhecida nacionalmente e a sua produção é de Campos do Jordão. A fábrica é aberta à visitação e ela tem vários horários por dia de tour guiado. O ingresso do tour com degustação é de 5 chopes. Ele custa R$ 60,00 por pessoa e dura 1 hora o tour. Mas como ele está no app Prime Gourmet, na compra de um tour, você ganha outro e cada ingresso sai a R$ 30,00 por pessoa. Se você não bebe, pode separar a parte da tarde para conhecer a Ducha de Prata. Uma atração gratuita que reúne várias duchas, personagens e lojinhas de roupas para você explorar e fazer fotos. É uma atração gratuita e dá para ir a pé saindo da Vila Capivari. Noite Para o jantar, a sugestão é uma pasta italiana. Eu recomendo o restaurante Trattoria Salvador, que fica bem no centrinho de Capivari. É super tradicional e está no Prime Gourmet. Então, na compra de uma truta, massa ou risoto, você ganha mais um prato. Dia 4, manhã Faça um passeio no Morro do Elefante e usufrua de suas atrações. O Morro do Elefante é um dos principais mirantes de Campos do Jordão. Ele tem 1.800 metros de altitude e fica localizado na região central da cidade. Então, tem uma vista privilegiada para toda a região da Vila Capivari, especialmente o Parque Capivari. O Morro do Elefante e o Parque Capivari são interligados pelo famoso teleférico de Campos do Jordão, que já foi uma simples cadeirinha e hoje está super reformulado, com uma excelente estrutura e muito mais segurança e comodidade. O parque oferece dois tipos de passeio de teleférico. O de cadeira, onde o visitante vai sentindo o ventinho batendo no rosto, e o teleférico de cabine, que é mais fechado, e uma boa opção para um dia de chuva. Ambos os modelos de teleférico têm o mesmo valor, R$ 65,00. Ah, e dá até para você passear com o seu pet. Ele vai pagar R$ 18,00 na cabine fechada. Às quartas-feiras, o teleférico está no app Prime Gourmet, e na compra de um ingresso você ganha outro. Então, com o Prime, o passeio sai a R$ 32,50 por pessoa. Além do teleférico, outro passeio do Morro do Elefante é o Trenó, uma descida super divertida que pode ser feita de forma individual ou em dupla, e você ajuda no controle de velocidade, que pode ser de até 40 km por hora. A capacidade máxima do Trenó é de 150 kg, então para você andar em dupla, o recomendado é se você estiver acompanhado de criança. Casais, é recomendado andar de forma individual. O valor do Trenó individual é R$ 50,00, e o duplo R$ 75,00. Porém, tem como você economizar aqui também. Olha só, de segunda a sexta, ele está no app Prime Gourmet, Então, na compra de um ingresso para uma volta de Trenó individual ou duplo, você ganha mais uma volta. Lembrando que os preços que eu estou passando para vocês no vídeo estão vigentes no momento que eu estou gravando, ok? Mas eu acho importante passar para vocês, para vocês já terem uma noção e também vai ajudar no planejamento. O acesso ao Morro do Elefante é gratuito, e você paga só o que você consumir. O Morro do Elefante é cercado de lojinhas e lugares para comer, como o Royal Trudel, que também está no Prime. Dá para perceber que tem como economizar para caramba no Morro do Elefante, né? Por isso é uma atração imperdível, além de ser lindo. Almoço. Bom, já que a gente está falando de economia, a sugestão de almoço boa e barata, e super conhecida também em Campos do Jordão, é o pastel do Maluf. Você não pode ir embora sem antes experimentar esse pastel delicioso, enorme e super recheado. Uma verdadeira iguaria de Campos do Jordão. Tarde, passar na loja de chocolates Vovô Espinasse para comprar deliciosas lembrancinhas de Campos do Jordão. A Chocolates Espinasse é uma loja bem tradicional da cidade, e oferece chocolates a preços ótimos. E tem como pagar ainda mais barato. A Chocolates Espinasse está no Prime Gourmet. Na compra de um combo de trufas ou uma caixa de chocolates de qualquer tamanho, você ganha mais uma. Vai dar para levar chocolate até para a sogra. E vamos às dicas extras, porque nesse canal sempre tem espaço para boas indicações. E a dica é de hospedagem. Sempre que a gente vem em Campos do Jordão, e olha que a gente vem bastante para cá, a gente se hospeda na pousada Canadalode. Uma pousada temática, no estilo canadense, que é tão, mas tão boa, que já foi eleita várias vezes a melhor pousada de São Paulo e uma das melhores do Brasil. O serviço é excepcional, o custo-benefício é ótimo, e se você quer ver esquilos em Campos do Jordão, prepare-se para ter a visita desses amiguinhos durante o seu café da manhã. Ai, eles são tão fofinhos! Depois de conhecer tantos lugares legais, é hora de voltar para casa, levando muitas memórias de Campos do Jordão. Eu espero que as dicas de hoje tenham te ajudado a planejar melhor o seu roteiro, a sua viagem aqui para Campos do Jordão, e que você possa aproveitar bastante. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, é só deixar para mim nos comentários. E se precisar de ajuda na hora de montar o seu roteiro, manda uma mensagem para mim no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar nesse processo de elaboração de roteiro. Um beijo enorme para você e a gente se vê onde? No próximo vídeo!